Que história é essa por já estar de volta recebendo Carlos Alberto de Nóbrega, Rafael Saraiva, César Mourão E é o momento das perguntas do programa Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida Eu devia ter uns 4 ou 5 anos Eu vi o meu pai escrevendo, batendo assim os dedos num aparelho Que era a máquina de escrever Eu me lembro do meu pai, ele era forte, porque ele tava sem camisa, lá em Niterói E eu achava aquilo fascinante Então a coisa mais antiga que eu me lembro É ver a máquina de escrever que eu amo até hoje Bom, bom Rafael, primeira lembrança? A minha primeira lembrança é mais uma sensação Minha mãe me levava muito a teatro E eu me lembro muito da sensação de ser plateia e de desejar de alguma forma estar fazendo aquilo Teatro foi uma coisa que sempre me arrebatou muito Então eu me lembro muito de pequenininho, 3 anos, 4 anos, ser plateia Legal Céss Então a minha primeira lembrança talvez seja uma bicicleta que eu ganhei no Natal Tenho a perfeita noção de como era, uma bicicleta de ciclista Aquelas que tem o volante de ciclista Que o meu avô me ofereceu e eu lembro-me de chegar assim no Natal, à cozinha e ter a bicicleta Quase que reluz Essa é a primeira lembrança que eu me lembro Ótimo, vamos lá Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você? É um pouco pesada Então eu já gosto A minha mulher é médica e ela tomava conta da UTI de um hospital da parte de nutrologia E eu comi esse namoro, queria agradar, eu fui lá fazer uma visita a ela e vi que só tinha os ventiladores velhinhos ali E eu comprei 3 aparelhos de ar-condicionado e dei pro hospital Dias depois, a Márcia ligou pra mim agradecendo pra eu ir lá Eu disse, não, por favor, nem diz que fui eu que mandou, esquece Eu fiz isso por prazer, mentira Queria agradar a Renata Passando-se os meses, eu sou muito distraído, gente Recebo no celular uma mensagem com uma Nossa Senhora Me escrito, quer mestre, sei o que, parará, dia tal, dia tal Eu não sei o que me deu na cabeça Eu pensei que eu estivesse falando com a Renata Com a sua mulher Com a minha mulher Renata, fala pra freira que eu não tomasse a idade pra fazer suruba Só que era freira Era freira Eu apertei pra freira Que é o pior Um mês depois ela mandou a Renata embora Não! Se queria conquistar a tua mulher, tu mandou-lhe embora Tá bom Entendeu o emprego Eu lembrei uma agora Um dia na Avenida Liberdade, já foi há um tempo Quando estreou Um bocadinho depois de estrear o Game of Thrones Eu tinha assim o cabelo maior do que tenho agora E na Avenida Liberdade, eu estava a descer sozinho E duas espanholas param-me a dizer Ah, posso tirar uma foto? Sim Sim, achei Mas espanholas Eu fiquei Como é que eu já chego a Espanha? Fiquei Uau Será que viram no hotel alguma coisa minha? Incrível Ali em Lisboa Lisboa Espanholas É diferente Fala um pouquinho Uau Mas achei que não falavas Achei que estás de férias aqui Aí eu pensei Férias? Não Eu moro aqui Eu trabalho Eu trabalho Em televisão aqui Trabalhas em televisão aqui? Sim Então eles confundiram-me com o Jon Snow Achavam que eu era o Jon Snow O Jon Snow? E achavam Pela altura duvido que tenho errado muito Mas acharam que eu era o Jon Snow Então ficaram ali num papo E acharam que eu estava Como Jon Snow A dar muita bola Tipo, incrível, super simples Acessível Sim, acessível E elas a conversaram Fas falas bem espanhol Sim, pela proximidade E você desmentiu? Não, desmenti Claro, desmenti Não, é que eu também trabalho em televisão E eu estou Ah, porque é que tiraste a foto? Disse ela Eu tirei a foto Porque eu sou um ator em Portugal também Faço cinema também Mas não sou o Jon Snow E acho que estou muito longe De ser um Jon Snow E ela apagando a foto Ah, que interessante Adorei, obrigado Prazer em te ver Eu acho que sim Eu acho que apagado Cara, teve uma vez Que eu fui fazer um teste Para um filme Que eu queria muito fazer esse filme e tal Aí me deram Me enviaram o texto E aí eu fiquei ansioso Trabalhando, estudando o texto Pedir, mãe, bate texto comigo Vamos lá Vamos fazer E aí eu cheguei Para fazer o texto E aí quando eu comecei A fazer o texto A produtora falou Peraí Esse personagem Já foi escolhido Hum Aí eu falei Pô, é? Mas você quer um texto aqui? Aí era um texto De um cara de 50 anos Óbvio que não ia ser eu Aí me deram Aí eu fui sabendo Que eu ia passar Constrangimentinho Constrangimentinho Legal Chato Que decepção Primeiro crush famoso Giovana 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 Antonelli Giovana Antonelli Era apaixonado É, pequeno assim Eu ouvi falar Nossa Como é que você sabia? Ele falou Giovana Giovana Antonelli Imagina minha força Ela é maravilhosa Ela é É foda Ela tava no Clone Nessa época? Não, o Clone eu tinha um ano Fábio Clone eu tinha um ano Puta Ela tava fazendo o remake Do Rei do Gado Eu aqui Era viver a vida Viver a vida Era essa onda Tem razão Peço até perdão A minha é brasileira também Ah Maitê Proença Maitê Proença Belíssimo Maitê Proença Perfeito A minha vocês não vão se lembrar Rainha Dona Amélia Cleópatra Estava querendo se matar Não Rita Haywards Gilda Gilda A Rita era a mulher De um dono de um cassino E o Glenn Me esqueci o nome dele Era o galã E era amante dela E ela Pra provocá-lo Ela cantava uma música E ia tirando as luvas Cantando E aquela insinuação Aquele negócio Pra um garoto de 15 anos Ah Ah é Ah meu Deus Ah como era grande Ah como era grande Ah como era grande Ah como era grande E pra terminar O que vocês querem escrito Na lápide de vocês? Já sabem? Pô É De repente um Morri Mas estou bem Aguardo você Ah porra Que bom Muito bom E embaixo Causa mortes Assalto 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 E ao lado com o Samuel Samuel do lado Colado Colado Então a minha Olha eu tenho um problema em Portugal Que é O meu nome é César Mourão E toda a gente Toda a gente Toda a gente não felizmente Mas muita gente Me chama Sérgio Sérgio Oi Sérgio Não é Sérgio César Há anos que isto é assim Portanto eu acho que escrevia aqui Já César Mourão Aquele que nunca foi Sérgio Acho que eu te escrevia Acho que eu te escrevia Eu botaria Trago uma lanterna Que aqui é muito escuro